Oi, oi meninas! Passando aqui pra tá te atualizando do que tá acontecendo por aqui. Eu acabei de fazer a minha unha, foi o mesmo que fiz. Usei aqui um brilhinho, né, dessa vez. E tô aqui já nessa encomenda que eu fiz até um vlog aí de um kit de suplada esse aqui. Aí uma moça viu e também gostou muito dessa combinação de cores e pediu pra eu fazer um igual pra ela. E ela me pediu quatro suplá. Então, já quero já, já tá finalizando e vim aqui te passar o que eu tô fazendo por aqui, né? Bom, meninas, é... Enquanto eu crocheto, eu gosto de ir assistindo as amigas, né, crocheteiras aqui no meu notebook. E ao mesmo tempo que eu vou fazendo essa encomenda, eu vou fazendo várias outras, tá? Aqui é um... É encomenda também, é aquele americano retangular que eu fiz já um vlog aí, que foi aquele verde militar, dessa vez ele vem no rosa. Eu vou fazer o videozinho mostrando pra você também o vlogzinho dele. E aqui... Eu tô fazendo também... Um tapete redondo nesse verde militar. Só que eu tava fazendo ele só com um fio. Daí eu não tava gostando do resultado. Tava muito fino e eu não gosto quando fica, assim, muito fino. Aí, então, eu resolvi desmanchar e fazer com fio duplo. E olha só como tá ficando o caimento desse tapete com fio duplo. Vai ter vlogzinho dele também. Vou tá vindo aqui mostrando tudinho pra você. Aí, enquanto eu vou desmanchando, aí eu vou pegando aqui o outro aqui do rolo. E vai dar super certo. Quero fazer a combinação dele com o cru ou o beige. Não sei ainda qual das duas cores eu vou tá colocando. Então, eu vou fazendo três trabalhos ao mesmo tempo, certo? Porque, às vezes, câncer. Eu tava intercalando esse com o kit de bebê que eu já gravei o videozinho pra você. E eu vou já embalar pra... Tá enviando pra cliente amanhã. Meninas, só pra explicar aqui a você, eu não tenho pronta entrega. Então, raramente dá tempo eu fazer uma pronta entrega. Porque eu só trabalho mais, só com encomendas. Graças a Deus, aqui no meu ateliê, nunca falta encomendas. Tô sempre com a agenda cheia. Sempre trabalhando com encomendas. Não para. Quando eu posto uma foto de uma cliente aí, já vem uma, duas, três encomendas em cima de cada postagem que eu faço. Então, já é uma dica aí pra você. Tudo que você fizer, compartilha aí no Instagram. E isso é só no Instagram. Eu não posto no WhatsApp. Só é somente no Instagram. Então, já tô aqui na fase de acabamentos do biquinho. Já fiz todos, né? Faltou só o biquinho e depois fazer o último detalhe com o azul. Finalizei aqui. Quase não dava pra tá fazendo aqui. Mas esse cone aqui me rendeu bastante. Ó, meninas. Também vou tá te mostrando aqui o que chegou por aqui. Eu encomendei essas etiquetinhas aqui pra mim. Eu queria muito essa cor e tava em falta. Já fazia tempo que não tinha. Aí eu escolhi pra... Deixa eu só aproximar mais aqui. Escolhi pra tá fazendo ela assim. Ó. Parece uma florzinha. E assim, que é que nem as douradas que eu tô sempre usando por aqui. Retinha. Eu amo demais essa cor aqui de etiquetas. E elas são bem pequenininhas. Tá? Ó, vou te mostrar aqui o kit. Organizador em fio de malha. Que eu finalizei. Que eu já gravei o vídeo aqui pra você. É... De manhã, né? Aí agora à tarde eu fui cuidar. Hoje é um domingo, pra quem não sabe. Fui cuidar do cabelo, da unha. E agora eu resolvi tá gravando esse videozinho aqui pra tá atualizando o que tá acontecendo por aqui. Então, eu vou te mostrar agora o kit organizador para bebê. E já já eu vou tá embalando ele pra tá fazendo a entrega amanhã pra cliente. Olha só, meninas. Eu já virei aqui. Que aqui é onde eu guardo as coisas que eu vou fazendo e vou colocando aqui nesse meu móvelzinho que é cheinho de fio. Então, aqui, sempre que eu terminar as encomendas, eu coloco em um saco transparente e já deixo aqui esperando já eu tá embalando pra não pegar pó, não correr o risco de pegar nenhum, nada. Entendeu? Então, ó, eu fiz aqui o kit. Eu usei essas cores aqui, o bege, o off e o verde militar. Aqui eu deixei a etiquetinha que eu vou tá fazendo um mimozinho com esse fio pra ela. Eu vou fazer um chaveirinho coração pra me tá mandando para ela. Então, meninas, aqui eu vou fazendo, como eu coloquei, já mostrei pra você ali na mesa, sempre que eu terminar a base, já venho colocando aqui também em saquinhos transparentes. Como eu falei, pra tá protegendo aí da sujeira, de tudo. Aqui já tem duas bases. São seis bases que eu terei que fazer, que são seis americanos. E aqui é o fio que eu comprei. Comprei esse pacote fechado, esse barbante Max Collor, que eu comprei, ele é 100% algodão. É uma peça mais cara, mas compensa, tá? É, fica uma peça diferenciada, mas aqui eu uso bastante os fios 85% algodão, mas é pra, é, são pra tapetes. Suplar eu faço, mas é rara, é rara às vezes que eu uso o fio 85% algodão. Porém, essa peça aqui, daria pra fazer, daria, mas essa cor em si, só tem somente, é, nessa marca aqui, pelo menos, onde, na minha região, eu só encontrei pra vender nessa marca aqui do Max Collor. Então, é mais caro, é, mas a gente tem que fazer e a cliente quer, é um desejo, né, pra gente tá realizando. Então, era isso, meninas, o videozinho de hoje era só pra tá aqui te atualizando, é, do que eu tô fazendo por aqui, atrás dos bastidores, e vocês viram que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. É até uma dicasinha aí pra você, porque às vezes a gente enjoa de tá fazendo a mesma coisa, aí a gente fica intercalando, dá aquela animada legal, eu te garanto. Que dá aquela animada legal. É, logo, logo eu quero tá vindo aqui com a novidade pra vocês, meninas, eu tô muito ansiosa, eu quero tá, eu vou compartilhar tudinho com vocês, é, sobre o que eu vou fazer daqui duas semanas, eu quero, você vai saber, tá? Então, é isso, pra você que chegou aqui comigo até o final, que não é inscrito, eu já te convido a te inscrever aqui no meu canal. Se você já é inscrito, muito obrigado mais uma vez por tá aqui, compartilha esse vídeo, dá aquela likezinha, porque vai me ajudar bastante aqui, é, a tá incentivando o meu trabalho e para que chegue a mais pessoas, tá? Então, um beijinho, fiquem com Deus, uma semana abençoada a todos vocês, pra mim, hoje aqui é domingo, é o primeiro dia da semana, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!